Saudações, terráqueos! Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer uma hidratação caseira para cuidar dos cabelinhos. Isso é uma das coisas que vocês mais me pedem aqui nas minhas redes sociais. Então eu vou começar a testar essas hidratações caseiras que estão rolando por aí pela internet pra gente testar junto. Afinal, eu não testei muitas delas, as que eu já testei vão estar passando aqui em cima no card, então você vai clicar lá pra ver. Mas essas outras que eu vejo sempre por aí em blog, em YouTube, eu vou testar junto aqui com vocês pra ver se elas realmente funcionam. Antes de começar, essa receitinha muito louca dos abacates na cabeça. Se liga, clica aqui embaixo, se inscreve no canal pra você fazer parte dos terráqueos aqui deste canal. Vamos ser amigos! E não esquece de clicar nesse botãozinho do sininho pra você receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Já deixa seu like e vambora pra essa receita muito louca pra hidratar o cabelo. Bom, pra começar, essa hidratação muito louca, vamos precisar de um abacate, óleo de coco e uma máscara hidratante. Serve a máscara hidratante que você tá acostumado a usar, que você tem em casa, não precisa ser exatamente essa. Mas esses são os três itens principais da nossa hidratação caseira de hoje. Bom, então eu fui lá, eu lavei o cabelo só com shampoo. Eu lavei ele duas vezes com shampoo normal. Mas se você quiser também, você pode lavar ele uma vez só com shampoo anti-resíduo. Aí eu saí do banho e eu sequei ele bem na toalha pra tirar toda aquela umidadezinha, sabe? Não ficar pingando água. Então, aqui eu já derreti aqui o meu óleo de coco. E se o seu óleo de coco estiver duro em casa, você coloca ele alguns segundinhos no micro-ondas. Então eu coloquei aqui, ó, o meu já tem uma colherzinha daquela de sobremesa, né, de óleo de coco nesse potinho aqui. Bom, eu coloquei meio abacate, mas depende do tamanho do seu cabelo. Se o cabelo for maior, você usa um abacate inteiro. Se o cabelo estiver mais curto que o meu, usa só um terço do abacate. Eu amassei bem ele, ó, assim, com um garfo. Não precisei bater ele no liquidificador porque o meu já tá bem madurinho. Então, assim, se o seu tiver meio verde, você pode bater ele no liquidificador pra ele poder ficar nessa texturinha, assim, ficar bem molinho. Pra ficar parecendo uma máscara de cabelo mesmo. Vou colocar ele aqui junto com o óleo de coco. E vou colocar uma colherzinha dessa minha máscara aqui de hidratação intensa pra poder fazer a misturinha. Agora vamos misturar bem, deixar bem homogênea essa misturinha. Pra ela ficar parecendo mesmo uma máscara de hidratação. Então ela ficou assim. Essa é a texturazinha que ela vai ficar, essa é a consistênciazinha dela. E vambora! Agora é só mesmo, paciência, na paz de já aqui. E vamos separando mecha por mecha. E vamos passando a sua hidratação de abacate. Hidrata, nutre, dá brilho e maceio do seu cabelo. Vamos ver qual é. Se você quiser preferir usar luvas porque ela é meio... Faz baguncinha, você pode usar luvas. Mas eu vou assim mesmo e vambora. Se você tiver a raiz oleosa, não te aconselho a passar ela perto da raiz. Porque como ela tem o óleo de coco, pode ser que ela deixe sua raiz um pouco oleosa. Já que você já tem o cabelo oleoso. Mas se você tem o cabelo seco, tipo o meu, eu passo. Eu não tenho problema com isso não. Eu passo no cabelo todo mesmo. Passa bem, vai enluvando cada mechinha. Capricha aí e faz no cabelo todo. Faça bem, vai enluvando cada mechinha. Olha só. Eu lavei o cabelo e esse é o resultado Eu gostei, mas vamos lá Vamos lá que eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa receitinha de hidratação caseira com abacate Assim que eu lavei o cabelo, debaixo do chuveiro mesmo Eu senti o cabelo meio duro, sabe? Normalmente quando a gente faz hidratação a gente lava antes com shampoo Passa a máscara, mistura, hidratação caseira que for na cabeça e depois só enxágua Eu não gostei só de enxaguar, eu senti necessidade de finalizar com um pouco de condicionador Porque eu tava sentindo no toque o meu cabelo duro, eu não senti que deixou meu cabelo macio A coisa que eu gostei nessa hidratação de abacate é que ela deixou o cabelo mais encorpado, sabe? Como o abacate além de hidratar ele também nutre o seu cabelo Ele dá uma encorpada no cabelo, o cabelo fica um pouquinho mais grosso, sabe? Mas não é grosso de tipo tá oleoso ou tá sujo, alguma coisa assim Quanto ao brilho, o cabelo realmente ganha um brilho legal Acho que dá pra ver por aqui assim, quando faz assim dá pra ver que o cabelo tá com um brilho bem maneiro Mas eu não senti a maciez da hidratação, assim Igual eu vi muitos blogs e vídeos no YouTube falando Nossa, cabelo macio que eu não abacate Bom, o meu, a maciez não veio, veio o brilho e eu senti que ele ficou mais encorpado Bom, lembrando que cada cabelo, um cabelo, o que funciona no seu cabelo pode ser que não funcione no meu E o que funciona no meu cabelo pode ser que não funcione no seu O negócio é testar No meu cabelo eu achei que faltou um pouco mais assim pra eu amar mais essa hidratação Pra me dar vontade de fazê-la de novo Na minha nota, da minha cabeça, do que o meu cabelo precisa e do que eu achei dessa hidratação Eu daria aí um 7,5 pra ela, um 8 Porque ela fez uns trabalhinhos bem legais Ela deixou o cabelo encorpado, as pontinhas ficaram bonitas, deu brilho Mas eu acho que faltou um pouco daquela maciez Eu vou começar a testar então aqui pra vocês essas receitas caseiras de hidratação Então vocês podem deixar aqui no comentário se tem aquela receitinha que você adora Lembrando que a receita que vocês foram me mandar aqui nas redes sociais ou aqui embaixo nos comentários Não vou testar nada que tenha ovo, leite, mel, maionese Nada de origem animal, eu não vou passar na minha cabeça Apenas óleos, vegetais ou frutas, tá? Nada de bichinhos Bom, e é isso aí O negócio é você pega, faz a sua receita e depois você vem aqui embaixo e me conta o que você achou Pensa pelo lado bom Se você comprar o abacate e não gostar da receita A outra metade do abacate você come É isso aí Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like Bota aqui embaixo a sua receitinha caseira favorita Se fizer essa, comenta se você gostou ou não Que nota você daria pra ela E nos vemos agora nas minhas próximas aventuras de hidratações caseiras Vamos testar todas elas Beijos e até a próxima, até haki Tchau, tchau tchau Tchau, tchau.